O passado de Toppenheimer O genial Toppenheimer cresceu no pequeno asteroide top A113 na galáxia Granulátion. Sua vida inteira foi dedicada a jogar os videogames que ele mesmo criou. Até o dia em que o poderoso Lord Gorkil apareceu em sua casa e lhe apresentou uma proposta maligna. Toppenheimer deveria utilizar toda a sua genialidade para construir uma super arma que transformaria planetas inteiros em doces granulados de sorvete. Assim, Toppenheimer transformou sua missão em sua brincadeira e hoje diverte-se transformando planetas e galáxias em granulados. Olá, doutor Toppenheimer! Você está ocupado atacando inimigos? Entendi. Que lindo cabanhaque o seu! Você apara ele todos os dias? E o que é isso na sua cabeça? Um monte de granulado colorido para colocar no sorvete? Mas então, não sobra muito espaço para o cérebro aí dentro, certo? Cai, calma, calma! Eu estava brincando! Eu desculpa! Não!